Música Galera, eu sou o Paulo de Jiu-Jitsu e meu amigo Jonas em mais uma videoaula em parceria com a União Brasil Pessoal, a gente trabalhou os ataques de guarda, tá? Agora a gente vai trabalhar como passar a guarda, tá? Como a gente tem que se importar em cima Como a gente tem que posturar, o que a gente tem que fazer pra estar passando a guarda do meu adversário No jiu-jitsu esportivo, pessoal, a passagem de guarda vale 3 pontos, tá bom? Pessoal, antes da gente começar essa aula, eu vou pedir pra vocês voltar na aula de aquecimento e alongamento pra estar preparando o corpo pra atividade, tudo bem? Então eu vou estar na guarda fechada aqui A gente tava fazendo, trabalhando as posições quando eu tava embaixo Agora como a gente tem que se importar pra gente passar a guarda do adversário aqui Uma coisa muito importante a gente saber é que a gente nunca pode, quando eu estiver vendo a guarda fechada Nessa posição eu não posso atacar meu adversário Não é que é proibido, é que se eu for atacar ele Eu exponho meu braço pra ele me atacar Ele pode me dar um arm lock Eu vou tentando estrangular ele Pode atacar meu braço Eu exponho meu pescoço pra ele atacar Estrangulamento de bola Então, quando eu estiver aqui nessa posição Eu tenho que passar a guarda dele Pra me começar a atacar, tudo bem? A única coisa que eu vou fazer Eu vou matar Na altura do quadril dele Eu gosto de matar uma mão na calça Uma mão na faixa Eu escondo meus cotovelos Pra dentro da perna dele Tá? Eu vou abrir o espaço Eu vou travar o quadril dele com o meu joelho Tudo bem? Você vai vir desse lado aqui Então, eu vou abrir o espaço Vou entrar o meu joelho Atrás do quadril dele pra travar ele aqui Vou empurrar ele pra frente E vou sair do meu corpo atrás Dando a pressão do cotubinho Ele abriu O meu joelho da frente vai Pra cima, eu ponho o pé no chão Tá? Eu coloco esse pé no chão Pra impedir dele fechar a guarda de novo Senão ele fecha a guarda de novo Toda a minha força foi em vão Então, eu coloquei o joelho Eu vou afundando esse joelho A minha pegada de trás Eu vou emborcar a perna dele Vou com a mão na lapela Se eu não tiver de kimono Eu posso ficar minha mão no ombro Eu vou passando a guarda dele Abraçando a cabeça Uma mão no barco da cabeça Outra mão vem atrás do quadril Pra mim estabilizar a posição de 100 quilos Então, essa movimentação Valeu três pontos, tá, pessoal? Eu tô na guarda fechada Uma pegada na altura do quadril A outra pegada Vou com a mão na faixa Ou no pano dele se não tiver faixa, tá? Não tem problema Abro espaço pra entrar o meu joelho No quadril dele Vou abrindo a guarda Estourou Coloco a perna na frente Pra ele não voltar a fechar a guarda Meu joelho vai entrando Apontando Pra ele não voltar a fechar a guarda Na mão de trás do bem borcão Tá? Vou jogando todo o meu peso em cima dele Pra travar ele embaixo Vou passando a guarda Pro lado da perna Escondo no cotovelo Abre espaço pra entrar Pra ver o quadril dele Vou empurrando ele Dando a pressão Conseguir estourar a guarda A perna que tá na frente Eu levanto Tá? Pra impedir Que ele volte a fechar a guarda Embora com a perna dele Meu joelho vai afundando Passa a guarda Abraçando A cabeça dele Pessoal Agora eu vou falar pra vocês em casa Tá? Fazer uma dinâmica Chama rodilho de guarda Vocês vão Tentar fazer a posição Como a gente veio fazendo Defesa de guarda Raspar De ataque E agora a gente aprendeu Como passar a guarda A gente vai fazer uma brincadeira Vai chamar um amiguinho Aqui na guarda fechada O irmãozinho O pai E vai Valendo Ele tem que passar a tua guarda Estabilizar os 100kg Você tem que raspar ele Ou finalizar Tá bom? Quem conseguir Faz um ponto Quem fizer 3 pontos Ganha Tudo bem? Então vai Cumprimentar os E vai começar Se ele conseguir Passar a minha guarda Parou Ponto pra ele Os Se eu conseguir Finalizar ele Ou Raspar Ponto pra mim Tudo bem? Isso aí pessoal Vamos fazer essa brincadeira Essa dinâmica Pra gente estar Fortalecendo e desenvolvendo O nosso Jiu Jitsu Tudo bem? Espero que todos tenham gostado da aula Não esquece de seguir a página Da União Brasil De dar o like aí no vídeo Jiu Jitsu Pus Pus